MÚSICA 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 Eu sou o que chega, jovem contra o homem e força O chapéu, a porta, a cabeça, o meu cinturão É assim que eu vou Hoje eu não falto um ano, minha asa tem mulher no livro Sabe a alegria e sem afirma Levanta o braço, só o chapéu e dá o gringo E a alegria e sem afirma E a alegria e sem afirma E a alegria e sem afirma Levanta o braço, só o chapéu e dá o gringo E a alegria e sem afirma E a alegria e sem afirma E sem afirma E sem afirma Levanta o braço, só o chapéu e dá o gringo E a alegria e sem afirma E a alegria e sem afirma E sem afirma E sem afirma E sem afirma Levanta o braço, só o chapéu e dá o gringo E a alegria e sem afirma 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 quem conhece tudo se paga levanta o braço vai vai maravilhoso como é que é amor disto a grande voz deus deus é uma salva de palmas é a mãe não pode cantar mais senão não tenho que ir para o desemprego atenção a próxima canção chama-se tudo se paga é uma canção modesta modéstia à parte muito bonita levantem-lhe o braço em cima batam umas palmas bem na batida e eu jurei porque te amava com a alma mas a ti não te encontro e com o tempo te esqueci porque encontrei em meu caminho um amor senhoras e senhores lucifes agora te encontro em soledade chegando em ti uma amada pena e cansado de vivir é – de novo em ti – felicidade E o destino hoje te castiga, e o dolor te faz subir. Tudo se para, que nesta vida, por anos horas, como já por ti chorrei. Tudo se para, que nesta vida, ontem te rias, e hoje ria em ser de ti. E o destino hoje te castiga, e o destino hoje te castiga. E o destino hoje te castiga, e o destino hoje te castiga. Tudo se para, que nesta vida, por anos horas, como já por ti chorrei. Tudo se para, que nesta vida, tu te rias, e agora se rie em ser de ti. Hoje compreendes, que é difícil de aceitar. Perdemos tudo, quando se aprendeu a amar. Agora compreendes, que é difícil de aceitar. Perdemos tudo, quando se aprendeu a amar. Tudo se para, que nesta vida, por anos horas, como já por ti chorrei. Vocês são os maiores. Tudo se para, que nesta vida, ontem te rias, e hoje ria em ser. Sim, vai, 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 tem que ser assim. Quem fizer assim, amanhã de manhã, errou o sinal. Está vivo, vai, vai, vai. Hoje ria em ser de ti. Tudo se para, que nesta vida, vai, 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 vai. É o amor que deu um beijo. É o amor que deu um beijo. E eu tenho um beijo na testa. E eu tenho um beijo na testa. Ela disse mais abaixo. Mais abaixo temos festa. E então fui mais abaixo. Tenho um beijo na boca. Ela logo respondeu. Mais abaixo eu fico. E então foi mais abaixo. E então foi mais abaixo. Tenho um beijinho no sangue. Ela disse mais abaixo. E eu tenho um beijo no sangue. Ela disse mais abaixo. Eu tenho um beijo na testa. E então foi mais abaixo. E eu tenho um beijo no sangue. Eu tenho um beijo. E eu tenho um beijo na testa. Eu tenho um beijo no sangue. E ela disse mais abaixo. Mais abaixo não abri. E a tala foi mais abaixo Vocês iam Beijei-lhe os pés sensuais Beijei-lhe os pés sensuais Ela disse mais acima Já foste abaixo E a tala foi mais acima Tem um beijo nas canelas Tem um beijo nas canelas Ela disse mais acima Mais acima é que soubes E a tala foi mais acima Tem um beijo no joelho Ela logo respondeu Estás perto do aparelho E a tala foi mais acima E a tala foi mais acima Mais ao lado é maravilha E a tala foi mais ao lado Vocês iam E o meu coração E o meu coração E o meu coração É a minha preocupação E para te fazer feliz Eu quero vir feliz E para te fazer feliz Decide dar um mexinho Na pontinha do variz Agora eu gostava de ver o vosso braço em cima, sabem porquê? Eu quero passar cá em Câmara de Louvos e mostrar ao mundo a energia que está cá presente. Cá dê o braço em cima, vai. Quero ver assim. O Maestro das Luzes, pode ser luz no público, por favor. Assim, olha. Um, dois. Agora, agora vão fazer assim, vai, vai. Zé, Zé. Obrigado Câmara de Louvos! Está tudo bem disposto? Sim! Agora vou cantar para vocês duas canções à viola. Vocês conhecem, estão gravadas no meu primeiro disco há muitos anos atrás. Uma delas é assim. Tenho lá no meu quintal, uma roseira enxertada. Dá rosas tantas e tantas, a seguir dá rosas brancas. E dá rosas sem encarnadas. E dá rosas sem encarnadas. E dá rosas amarelas, que são rosas de primeira. Como não vi outra igual. Tenho lá no meu quintal, aquela linda goceira. Maravilhoso, maravilhoso. Esta devia ser aquela altura em que o artista vai embora e vocês vêm para o palco. Eu quero agradecer o carinho de todos. Em especial também àquelas pessoas que já me ofereceram rosas, olha. Estão no hotel, deram perfume maravilhoso. Ah, houve gente que me ofereceu o pacarai também. E houve uma faca que me ofereceu o caralhinho. Olha. Foi verdade, foi ou não foi? Eu não minto. Quem pode levanta o braço para a senhora cegonha e a roseira enxertada. Assina as palmas, olha. Assina as palmas, vai. O braço para a senhora cegonha, no pico rarinho, de mãe eterna. Vem dando chegada ao seu velho rir. Ou seja, senhora cegonha, no pico rarinho, de mãe eterna. O mundo tem do santo. Quem não vai, já vai para a igreja, no santo dia. Que não vai, já vai, já vai, já vai. Sempre é de mim, apanhar a nossa florha. Que se ache bem-vinda pra que entre a linda. Lá vai, senhora. Senhora, senhora. E agora vamos as nossas mãos em cima, em cima, em cima. E agora vamos as nossas mãos em cima, em cima, em cima. E agora vamos as nossas mãos em cima, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima. E agora vamos as nossas mãos em cima, 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 em cima. Depois de ser o mesmo cheiro deitar Tenho a me gritar O mar sem enxatar Há nossas bancas e tantas A seguir lá nossas bancas E não ter-me sem encarnar E da roça sem maré Que são rosas de prima Como não vi eu vivo Em um lado meu final Aquela linda do céu Oh roça, tu não me sives Que o grado te põe à mão Que uma rosa desfolhada Uma rosa desfolhada Já não tem seis anos E a mulher cheia Quero um minuto Daí Uma rosa desfolhada Há nossas tantas e tantas A seguir lá nossas tantas E não ter-me sem encarnar E da roça sem maré Que são rosas de prima Como não vi eu treinado Em um lado meu final Aquela linda do céu Minha senhoras e minhas senhores As peninas e minhas senhores Calma, desfolhada Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Muito, muito obrigado. Posso cumprimentá-lo? É uma honra! Muito obrigado! Viva Câmara de Lobos hoje! Como o Sr. Presidente disse, viva Câmara de Lobos! Olha que maravilha! É bonito, não é? Espetacular! Agradeço! Todas estas lembranças que eu vou guardando ao cerca de 30 anos a cantar, estão todas guardadas num espaço enormíssimo que eu comprei, que é dos fãs. Gente maravilhosa, as próximas canções são conhecidas na minha voz em Portugal. É na sola da bota! É na palma da mão! É na sola da bota! É na palma da mão! Olha esse sorriso! Então, quando eu gravei essas canções, há cerca de 15 anos atrás, são conhecidas na minha voz. Essa e a próxima! Agora eu vou ver um pouquinho da cachaça, calma! A Câmara de Lobos Deixa-me disto de lembrança Vai, adeus para nunca mais Por amiga linda, meu bem-a querer A distância eu estava longe de você Por amiga linda, meu bem-a querer A distância eu estava longe de você O mundo nasce só assim Não é preciso para o lugar Na paixão da sua mulher Falta da mulher Você nasceu para o outro Eu nasci para a cama Porém, eu me lembro de você A distância eu estava longe de você Por amiga linda, meu bem-a querer A distância eu estava longe de você E as nossas palavras Eu tenho o meu canarim Ficando no meu bem Eu tenho o meu meu bem tristeza E eu tenho o meu bem tristeza Eu tenho o meu canarim no fãs e Consolando na altura de você Estou levando por você Mor minha vida, meu pai sobe É triste, saudade, eu chego de você Mor minha vida, meu pai e filho É triste, saudade, as minhas mães Mor minha vida, é triste Mor minha vida, é triste, saudade, eu chego de você É triste, saudade, eu chego de você E no meu bem deu que precisa ser da pusíron música E no meu bem deu que precisa ser da pusíron música E é que sealı sem ela E aí Eu posso ouvir o grito e ficar no pulo Sou um grito na garganta É na palma do mar E no compasso da sua cabeça Bate a luta no chão Sou um grito na garganta É na palma do mar E no compasso da sua cabeça Bate a luta no chão É na palma do mar É na palma do mar E no compasso da sua cabeça E no compasso da sua cabeça Cabe as palmas em cima Fim de semana de todos Hoje em Câmara de Mouros Na maior proteção Aqui só tem alegria Eu gosto desta folia Esta é a minha paixão Esta é a minha paixão Ele não se toma, se vê Já me desço na mesa Eu achei da galera Estão muito comigo aqui Eu achei da minha paixão 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 Obrigado! Obrigado! Gente maravilhosa! A próxima canção eu vou dedicar a alguém muito especial. Principalmente àqueles que estão de parabéns. A Karina vem da Ribeira, brava, está de parabéns! O João Antunes e a Florinda, vem de Câmara de Lobos, uma salva de palmas! A Cristina Iubacana, onde é que está a Cristina Iubacana? 25 anos de casada! Parabéns! E esta canção é pedida também de um amigo, do Otávio. Translina, onde é que estão, onde é que estão? Ah, estão aqui! A canção chama-se Onde tu fores eu vou. E é tão bonita, que vai ficar assim, o braço bem em cima, olha. É só fazer assim. Vai, quero ver assim, bem em cima, bem em cima, assim, vai, vai. Nesta batida, assim, vai, vai. Quanta loucura a gente vai, quando se quer alguém mais. É tão bom amar assim, gostar de alguém, gostar de mim. É tão bom amar assim, gostar de alguém, gostar de mim. É tão bom amar assim, gostar de alguém, gostar de mim. Para ficar mais bonito, cadê o braço em cima, em cima, em cima. Isto é o amor, o que tudo seja. Faz-me a vida mais feliz. Onde tu fores eu vou. Só para te dar, pelo amor, o que tudo seja. Só para te dar, pelo amor, o que tudo seja. Estão a dizer as vossas palmas em cima. É tão bom amar assim, gostar de mim. Quero bem como sonho, muito amor. Quero bem como sonho, muito amor. Quero bem, quero amor, o que sou amor. Quero bem como sonho, muito 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 amor. Deu, vós. Ó Zé Amar, tem calma, Zé Amar. Eu queria pedir ali nos CDs – não empurrem. Façam fila aí. É que temos de lá com 6 e 7 CDs. E já a gente a queixar-se depois não vai ter pra eles, não pode ser? Podem levar 8 ou 9, no máximo. Gente maravilhosa Vou-me despedir de vocês Foi-me uma honra, um privilégio Eu vou estar aqui, vou dar um beijinho a todos Um beijinho e 20 euros, dois é grátis Olha, ao senhor presidente da Câmara Pedro Coelho, uma salva de palmas Pode ser bem forte Ah, queria deixar um abraço amigo também Algumas de suas amigas Também ao senhor presidente Corral das Freiras Está cá, uma salva de palmas para ele Está cá o pessoal de Santana também Uma salva de palmas Está cá o pessoal da Madeira A Madeira é um jardim A Madeira é um jardim Por mim lá não há isso A casa não tem fim Se eu sou É Deixa passar esta linda brincadeira Que vamos, vai, vai Deixa passar esta linda vida Que a gente dá-nos, vai Vocês são os maiores Oh, cara linda, dá-me cá um abraço Eu sento o compasso O meu coração Linda menina, tem meu regaço Aceita um beijinho, não digas que não Gente maravilhosa, um beijo no coração de todos Até já, oh, cara linda Escrevi em 2016 Ihá Oh, cara linda, dá-me cá um abraço Aceita um beijinho, não digas que não Linda menina, tem meu regaço Aceita um beijinho, não digas que não Hoje há festa na aldeia Cada um canto, eu olhei ao salão Grita, dança e balança Dias canso em todas as filmas Tenho uma dor em pesado os meus braços E o valor iria nunca para entrar Hoje não sou cowboy e tiro aço E é nesse abraço que eu quero ficar Hoje também sou cowboy e tiro aço Juntinhos vamos ficar Oh, cara linda, dá-me cá um abraço Aceito o compasso do meu coração Linda menina, tem meu regaço Aceita um beijinho, não digas que não Linda menina, tem meu regaço Aceita um beijinho, não digas que não E as vozes, vamos lá Hoje há festa na aldeia Canto no canto, eu me realizo Hoje há bombas Grita, dança e balança Dias canso em todas as filmas Tenho uma dor em pesado os meus braços E uma doidinha nunca para entrar Hoje não sou cowboy e tiro aço E é nesse abraço que eu quero ficar Hoje não sou cowboy e tiro aço Juntinhos vamos ficar Oh, cara linda, dá-me cá um abraço Vencer no compasso do meu coração Linda menina, tem meu regaço Aceita um beijinho, não digas que não Linda menina, tem meu regaço Aceita um beijinho Façam conosco assim, vai, 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 assim Aceita um beijinho, não digas que não Linda menina, tem meu regaço Vai ser o passo que é curaça Minha Brita, tem meu lugar Mas é bom ver se eu não me eixo Minha Brita, tem meu lugar Mas é bom ver se eu não me eixo Eu não me eixo Nosso primeiro, nos seus palmos Para a nossa épitecnica Podes firmas a volta Nosso mais fortes e mais de cima e cima e cima Ei, 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 ei Na bateria está o José Alberto, no baixo está o Sr. Bruno Gonçalves, no acordeal Cristiano Martins, na guitarra solo Filipe Fernandes, na guitarra acústica José Ricardo, no violino Leandro Salazar, o pedal steel, banjo com maquinho, Duarte Antunes, o maestro da banda está no piano, André Aleite, na minha direita, estupeante Marlene, na minha esquerda, a brilhante Clóvia, na minha esquerda, brilhantíssima Ruth, na minha direita, Wagner, à minha frente, à minha frente, àquele que é o melhor público do planeta! Boa noite, Câmara de Lopes, até já! Tchau! Beijo! Boa noite! Boa noite, Câmara de Lopes, até já! Boa noite, Câmara de Lopes, até já! Boa noite, Câmara de Lopes, até já! Quero ver as palmas em cima, em cima, em cima, em cima! Gente, só pode ser mais uma É um amor que deu um beijo E eu dei-lhe um beijo na testa E eu dei-lhe um beijo na testa Ela disse mais abaixo Mais abaixo temos festa E então fui mais abaixo Dei-lhe um beijinho na boca Ela logo respondeu Mais abaixo eu fico louco Virou! E então fui mais abaixo E então fui Dei-lhe um beijinho no sangue Dei-lhe um beijinho no sangue Ela disse mais abaixo Oh Zé não tenhas receio E então fui mais abaixo Vocês iam que Dei-lhe um beijinho no sangue Dei-lhe um beijinho no sangue Ela disse mais abaixo Mais abaixo não há perigo Viu! E então foi mais abaixo E então foi Dei-lhe um beijinho no sangue 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 Ela disse mais abaixo Mais acima que só na água E então fui mais abaixo Dei-lhe um beijinho no sangue Dei-lhe um beijinho no sangue Dei-lhe um beijinho no sangue Ela logo respondeu Estás perto do barrigu E então foi Mais acima vocês iam Dei-lhe um beijinho no sangue 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 Mais ao lado é para vir E então eu fui mais ao lado E então eu fui E o meu coração parou E o meu coração parou Dou-te um beijo em todo o lado Só na linha que eu não dou Para acabar a confusão E para te fazer feliz E para te fazer feliz Possibilidade bem chique Na pontinha do nariz Boa noite, salve, amor Tchau, tchau Obrigado! Boa noite, salve, amor Boa noite, salve, amor O que é isso? O que é isso?